Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxen Not Included na nossa base do lançou para onde é onde a gente está tentando desbravar aí toda todo o conteúdo né que veio junto com essa DLC do jogo né apesar de que eu apostei minhas fichas que até o meio do ano a Cleia anunciaria outra DLC né para o ano e não saímos nem de janeiro direito a Cleia já deu uma pinceladinha ali né ela já comentou ali que é pode ser que nós estejamos trabalhando numa outra DLC Pô Cleia você não surpreende mais ninguém bom vamos lá é eu desconectei aqui o o as saídas aqui que eu quero controlar melhor isso aqui vou desmontar todos esses caras aqui desmontar todos eles não preciso mais tá agora que já tá bem feitinho aqui não tem problema nenhum desmonta aí monta aí porque que eu tô desmontando porque eu vou meter aqui em cima aqui um uma válvula eu quero controlar melhor essa saída 10 kg tá sendo muito não precisa ser 10 kg é essa válvula fica aqui eu posso fazer de ferro mesmo que essa válvula aqui ela não esquenta e aqui ela não vai quer dizer em tese não é para encostar nada quente nela né então ela pode ficar aqui no vácuo aqui para sempre sem problema nenhum né então vamos construir essas válvulas aqui rapidamente é o ainda tá faltando aqui obsidiana onde tem aqui o lugar aqui para eu puxar tem que ficar de olho na minha água ainda tem aqui embaixo aqui umas águas aqui para pegar essa aqui ó é e tem aqui também é um pouquinho de água não custa nada ir lá buscar porque mas essa água toda para cá só tem oxílito aqui trazer essa água toda para cá e eu coloco a bomba aqui ó e aqui a temperatura tem 30 graus ainda então tá bem tranquilão coloca a bomba aqui escava aqui e daqui a gente leva para lá um caninho normal né para eu ir pegando toda essa água aí para mim aí daqui para lá já é melhor ser adiabático né porque aqui já tá quarenta e poucos graus já então daqui para lá é melhor já trocar o cano já que no caso a gente pode usar esse cano aqui ó que já tá até construído só dá um pliers nele para não para água não descer né não precisa mais descer a água que produz o petróleo ela já tá lá embaixo já vai por aqui e aí pode na verdade é o outro cano né esse aqui ó assim esses canos aqui vai sair tudo isso aqui aqui não existe mais nada isso aqui e isso aqui isso aqui sai tudo sai tudo isso aqui não vai ter mais nada ele traz porque como é que tá minha água lá no reservatório tem aqui uma tonelada beleza dá tempo deles construir tranquilo toda essa parte aí a gente não pode ficar sem água agora preciso levar eletricidade para lá né pronto que eles se viram agora aqui eu vou mudar isso aqui vamos começar com 500 gramas para ver como é que fica deixa eu colocar subir 10 aqui né para eles alternarem isso aqui para eles vir rapidinho aqui já fazer a movimentação né em vez de 10 kg vou poupar liberar 500 gramas vamos ver como é que isso aqui vai funcionar só você olhar nas tarepas para saber se o duplicante já já veio alternar então já ela tá vendo agora ele vai liberando bem na manhã ela vai liberando bem na manhã e quando abrir vai ter uma bolinha aqui no máximo de 10 kg depois vai pingando de 500 em 500 ó aí consegue segurar um pouco mais de tempo vamos ver tem que esperar né porque aqui a temperatura que já baixou demais já tá em 1.033 graus já agora eu posso baixar aqui a subir isso aqui de volta deixa 500 gramas aí aqui não tem jeito enquanto o vulcão não entrar em erupção de novo vai ficar devagar ali mas o mais importante é que tá cozinhando tá funcionando quanto tempo esse vulcão entra 7 ciclos ok tá aqui aqui vamos por enquanto deixar rolar né que eu preciso da próxima erupção para gente continuar mexer e depois continuar o projeto aqui com as turbinas é inclusive essa essa rocha ígnea que tá ficando parada aqui a gente vai botar ela para descer diretão passando por todas as turbinas bora para a quad vamos ver como é que tá lá dentro lá aqui do da cápsula não ver quantos quilos já tem aqui 37 kg duplicante consome 60 kg por ciclo né vamos dar uma olhada aqui quantos blocos a gente tem disponível aqui dentro aqui a gente tem 24 mais 18 mais 16 se a gente colocar 60 kg aqui por bloco dura vai durar mais ou menos 60 ciclos a gente precisa de tudo isso não precisa né que já tá mais da metade já disso então vou mudar aqui para tripulação a tripulação que vai vir para cá é o frank é o frank piloto brabo e ele vai minerar aqui alcance de 20 blocos mais que o suficiente 7 para ir 7 para voltar eu não coloquei automático né o lançamento esse tem que lançar aqui na mão aqui aceitar aviso peraí falta broca cone em dia peraí tem diamante nela armazenamento inacessível eita sei que eles alcançavam aqui alguém entrega aqui o diamante por favor achei que eles alcançavam ali naquela distância por aqui por cima achei que ele conseguiu entregar mas não acho que a entrega é aqui no meio e os duplicantes só consegue entregar três para baixo aí agora sim quase que ele foi sem o diamante imagina tudo isso para nada ele foi nerfado né não esqueçam que o foguete o motor a rádio-raio foi nerfado ele alcançava 24 blocos de distância armazenamento não é aqui ok tudo pronto para o primeiro lançamento vamos dar uma olhada aqui sim tudo pronto vai embora meu filho vai embora primeiro lançamento a rádio-raios temperatura aí que beleza tranquilão derreteu ali uns cabo ali né que eu fiz com o material errado aí eu derreteu tudo aqui ó qual que é o importante esse aqui é o importante e esse outro aqui por enquanto fica sem e o importante também é esse aqui que dá o lançamento automático esse aqui é só para avisar tem foguete ou não na plataforma tá esse aqui dá o sinal verdadeiro se tiver foguete pousado só isso tá aí esse aqui é o que lança automático e esse aqui é o que avisa que todas as condições foram foram cumpridas tá então quando você avisa que todas as condições foram cumpridas para o lançamento ele lança automático então é só passar um cabo daqui para lá deixa eu ver como é que tá o ops foguete é isso ah tá é o foguete que tá pousado lá em pastora ao Frank pode deixar ele assim tá tranquilo não tem problema nenhum não vai atrapalhar em nada o Frank já tá como piloto nível 2 deixa eu ver aqui Frank cheio de moral ele já ganhou os 10 da moral já 10 de olhos estrelados lá é isso aqui faz toda a diferença ele é piloto ele só é piloto eu quiser dar para ele aqui o piloto nível 2 aqui ele vai gastar mais uns pontinhos de moral assim bimba agora ele tá brabo na pilotagem né vai acelerar bastante aí a viagem dele vamos ver quanto tempo ele vai demorar para chegar lá ó quatro ciclos quando ele senta quando ele senta para pilotar quatro ciclos ali vai levantar aí vai mudar naquele dobra a velocidade dele agora não pera aí acho que eles mudaram né acho que eles mudaram acho que agora é fixo a o aumento de a diminuição da do tempo de viagem né acho que agora é fixo bom deixa ele lá né viajar vai lá vai dar um rolê quatro ciclos é como é que tá lá em pastora já tão construindo a parte aqui do tá já tão construindo já né que eu preciso de mais água lá em cima perfeito tá tudo certo esse aqui não tá soltando nada porque ele tá sobre pressão né 6 kg ele não pode passar de 5 aqui tá tudo ok aqui tá tudo ok isso aqui pode cancelar isso aqui não me atrapalha mais tem bastante petróleo petróleo aqui esse cara aqui porque que ele tá desligada tá porque passou aqui da quantidade aqui ó esse sensor hídrico aqui passou da quantidade na verdade não deixa aqui por enquanto deixa rolar o ideal mesmo é que eu produza mais petróleo né eu vou depois eu vou ter uma uma quantidade de água razoável sobrando aqui nesse mapa e aí eu posso utilizar ainda tem mais três fontes de petróleo aqui três ou quatro quatro tem mais uma aqui em cima e bastante fóssil então ainda tem muito recurso para retirar desse desse asteroide aqui nossa minha célula eletrolítica tá no osso aí no osso no osso vamos lá eu ele tá indo para lá eu preciso preparar o próximo foguete né que é o foguete de exploração então a gente vai fazer nos mesmos moldes porém né ele vai ter como construir aqui o foguete porém ele vai ter aí um esse cara aqui ó módulo cartográfico faltou aço e faltou plástico estranho faltou plástico não gente eu tenho 17 toneladas de plástico faltou só aço só aqui nesse foguete aqui eu já posso usar o sinal eu tenho que dar um sinal é invertido né para baixo aqui só que eu tô eu preciso construir o módulo o que que eu fiz de aço aqui que não precisava ser de aço peraí deixa eu dar uma olhada aqui nos materiais aqui é material metal é que é que o problema é que eu não tenho outra sala de vapor nesse mapa minha única sala de vapor tá com o reator dentro porque eu acho que até dá para fazer alguma coisa aqui ó mas radiação aqui é pesado em 5k aqui de rádio aqui e duplicante vai ficar vindo aqui para produzir não vale a pena não tem tudo para dar ruim isso aqui tem tudo para dar muito ruim podia construir desse lado aqui desse lado aqui eu não vou fazer mais outro viveiro de dreco não precisa né um só é o suficiente eu fiz três que era para produzir em massa né a fibra do caniço mas eu já tenho 2k e meio já de fibra de caniço acho que vou fazer desse lado aqui ó começar esse projeto aqui um dois três quatro e também eu tenho que derrubar esse material aqui né acho que até aqui tá bom pronto aí agora isso aqui tem que parar né os cara deram vacilo né os cara colocaram que quando o duplicante tem o último nível de escavação ele tenta escavar o o o neutrônio aí fica lá séculos lá escavando o neutrônio não acontece nada onde é que tá o frank aqui 1.6 ciclos para começar a escavação ver como é que ele tá lá dentro estresse erado muito bom tá de roupinha prendendo fôlego tá pilotando vai que vai frank confio em você ó putz eu putz eu fui nossa eu fui lá do outro lado e tinha aqui ó aqui tinha limo alga terra oxigênio e o artefato e aqui tem alga arenito areia minério de cobre o artefato né cada um nas suas devidas proporções aí lá tem minério de cobalto lá onde eu tô indo cobalto não peguei nada até agora aqui eu só vou pegar terra poluído achei que ia pegar limo aqui mas não tem não tem eu tenho a capacidade de 42 toneladas não é isso 27 toneladas 27 né que eles deixaram dez vezes mais né depois daquela atualização que só carregava duas toneladas e 2.7 toneladas carregava era uma piada era uma piada de mau gosto né agora eu preciso começar né a fazer esse duplicantes viajarem por esse mapa né como é que eu vou fazer isso com tubulação deixa eu ver o que que eu tenho de material aqui disponível para fazer poste de bombeiro eu tenho sete de minério de alumínio e oito de ferro ferro eu vou usar para fazer aço né tem um minério de alumínio sobrando aqui vamos colocar desse lado aqui a descida do poste deu para ir até o final vai faltar um pouquinho mas não tem problema deu para ir até onde deu beleza e essa escada aqui essa escada desse lado aqui vai virar vai virar cano problema é que o problema são essas essas entrelinhas aqui né apesar que isso aqui não tem mais né só que morreu não tem mais nada aqui aqui eu viro uma área vazia esses canos aqui que ficaram aqui é os canos do banheiro antigo inclusive eu posso até conectar esse cano em algum lugar aqui para essa água ir embora ou simplesmente com a saída de líquido aqui para ela cair aí onde ela quiser depois a gente pega lá embaixo né pego na pego na volta pego na saída aqui ó esse aqui são os Drecos que ninguém veio buscar tá esses daqui são os Drecos que estão né ninguém quis pegar eles mas tudo bem tudo bem já em algum momento quando eles ficarem mais ociosos né eles começam a vir aqui laçar os Drecos e levar embora ó aqui dentro aqui ó fica com 12 11 criaturas beleza mas não chega a 20 né não chega a 20 aqui isso que é importante e a tarefa aqui de trazer para cá é uma tarefa de pecuária nenhuma entrega mas não é uma tarefa de pecuária tá é uma tarefa de suprimento essa tarefa aqui ela não é de pecuária tanto é que o duplicante ele não precisa ter pontos de pecuária para carregar o bicho depois que tá laçado né depois que tá laçado para laçar ele precisa mas né depois que tá laçado qualquer um carrega a beleza já tô bombeando aqui ó a água perfeito é de enviar um pouco mais de material para lá nesse espaço aqui no desse lado aqui eu já não vou conseguir fazer mais nada poderia começar a pensar em alguma coisa para o lado de cá até mesmo porque eu tenho um satélite vacilando aqui ó tem um satélite desse lado vacilando aqui a gente pode aproveitar essa radiação aí para para brincar um pouco aí com o envio de materiais fazer aqui um esquema assim ó até aqui na verdade o ideal era essa altura aqui né que já é altura aqui do neutrônio né assim aí eu cancelo aquela parte de baixo lá né agora a gente pode cancelar a gente pode isolar né a parte de dentro aí do para poder coletar rádio raios pode ser isolado agora né graças ao lado esse cara aqui ó o ponte de rádio raios né só que usa plástico faz sentido não mas usa plástico ó cascatinha aqui como vai a manhã ela vai que falta temperatura né eu tô mais rápido eu consegui aquecer lá mas eu rapaz não faz isso não não faz isso não que você estraga tudo aqui tem que secar aqui ó líquido demais perfeito é que eu vou secar isso aqui agora sem secar aqui ó não dá está parado petróleo aqui ó tem 600 kg de petróleo aqui e essa nafta que ela não tá saindo do lugar eu tenho que fazer isso aqui ó fazer um bloco aqui ontem essa nafta para ver se ou eu deleto ela ou jogo ela para algum dos dois lados filha da mãe não fazer diferente em vez de fazer isso eu vou quebrar esse aqui eu vou transformar esse aqui em um bloco de malha aí eu duplico aí eu o líquido desce e esse aqui eu vou quebrar aqui no canto também não vou arriscar ali não que eu posso perder esse arloque aqui vai zoar tudo nada caiu uma nafta aqui a nafta simplesmente falou hoje eu vou cair eu vou tirar esse bloco que se cair alguma coisa errado já fica aqui dentro já só um duplicante veio aqui para construir aí se cair alguma coisa errada já fica por aqui líquido demais ainda caramba não baixou quase nada ok eu quebro mais um pouco aqui ó vamos baixar aqui mais 700 kg para cá depois eu faço de novo os blocos que eu não posso é arriscar de tirar essa bolinha de petróleo que tá aqui ó se eu secar onde tá essa nafta aqui onde tá esse 50 kg ele seca os dois lados tá ele seca a esquerda e a direita dele e aí vai estragar tudo e não para de cair petróleo acho que agora vai hein oi aí garoto só uma secadinha só pronto agora o petróleo vai para lá eu posso subir isso aqui de volta sobe aqui aqui eu coloco esse bloco aqui para conduzir temperatura e deixo esse buraco aqui caso cai alguma coisa errada aqui dentro só que tem que tomar cuidado para não deletar aqui o petróleo né começar a construir na diagonal e depois esse aqui e aí depois constrói o de cima que se ele constrói esse depois esse aí ele deleta esse petróleo tá aqui infelizmente não vai para diagonal líquido ele é deletado aí pronto agora parece que pode construir esse aqui e petróleo voltou a fluir foi daqui caiu a nata né provavelmente foi daqui vou liberar um pouco de aço aqui ó trocando o material desses trilhos aqui porque ele tá esses trilhos aqui foram feitos de aço na época né só trocar aqui para poder continuar a construção do foguete porque já já o Frank chega lá ou já chegou lá já tá coletando já o Frank brabíssimo ao artefato foi coletado nem sabia que tinha recarga de cadeia artefato agora nem sabia o foguete perfurando quando acabar o diamante tem que voltar tá não tem jeito isso é é complicado né esse negócio do da de você ir e não conseguir voltar né com a carga que você queria voltar né porque você não pode levar diamante e reserva para trocar a broca não pode é bom que eu saiba não pode né tá perfurando aí deixa ele feliz aí e ainda tem bastante tempo vamos lá nosso foguete exploratório agora vai em módulo cartográfico construir aí em cima do módulo cartográfico vou colocar o que que eu vou pôr em cima dele da cabine pelo menos né e do e do nariz aí vamos ver quanto sobra módulo do viajante construir em cima dele eu preciso do narigão construir ainda sobra quatro de espaço eu vou precisar pesquisar então vou precisar de pelo menos eletricidade né pelo menos eletricidade aqui esse cara aqui ele não gera eletricidade esse motor aqui esse aqui não gera nada acho que eu tenho que trocar esse cara aqui né o do esse bloco de metal aqui vamos trocar ele para uma placa de pressão para poder controlar melhor aí esse esse meu vidro para não ficar toda hora manualmente construindo vidro vou fazer de alumínio de alumínio aqui a gente liga cabinho nele e GG aí pronto só deixar no automático aqui e aqui produção de vidro ilimitada dá até para trazer areia para cá deixar aqui do lado dele assim assim mas não vou conseguir construir aqui né o alto coletor essa altura aqui eles não vão conseguir fazer o contrário para o alto coletor aqui e esse cara aqui ele carrega automático ali para o Zubikão não ficar carregando vamos retardado e aí foguetão tá pronto os painéis solares quanto gasta eu não testei ainda tá eu preciso até ver isso seria interessante fazer só um testezinho né básico mas eu preciso ver se o telescópio grande se ele funciona no espaço é mas eu não sei se vale a pena realmente telescópio fechado aqui ó ele tá desligado feito né pela automação vou colocar aqui o máximo né deixa sempre aí duas toneladas de vidro enquanto tiver abaixo de duas toneladas ele produz vidro né vou trazer areia para cá já em sub-10 para encher já o primeiro lote é meio de filtração e aí sempre vou ter areia pronta aqui no esquema para ele puxar eu só ligar ele aqui na parte elétrica assim não entendi aqui que que tomou dano aí o alto coletor tomou aqui para o dano aí beleza agora eu posso mudar aqui para subir oito para trazer areia para cá né e a recarga que vai ser automática aqui eu posso tirar já da sub-10 pode pôr na 9 já na verdade 10 ainda por a tá derreteu aqui o quando pingou eu ia colocar esse alto coletor não aqui tá bom mesmo só colocar aqui um material que aguenta um pouco mais que no caso é o aço né assim aí boa e essas escadas aqui vamos tirar fora estruturas essas escadas vão vazar são que aqui é a minha passagem de tubulação tira até aqui e do outro lado também qualquer problema que o problema é que a de descompensado né as minhas alturas aqui estão descompensados duplicantes tem que ter acesso aqui dentro aqui 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 aí beleza as minhas alturas aquelas não condizem com aonde eu vou passar os canos bom essa última que tem tem tempo que eles têm que pular daqui para lá e aqui vamos começar tubulação depois de quase 800 ciclos 800 ciclos só me tubo eu droga tinha que ter coisa aí para me atrapalhar né para quem não sabe tá os duplica para os duplicantes usarem a tubulação não precisa ter estação de lançamento nas duas pontas tá não é necessário estourou aqui minha bomba aqui de do geyser aqui ó perdi o arloque mas também isso aqui né não é uma coisa que nada isso aí tá então os duplicantes eles conseguem descer né do tubo eles precisam só da estação de lançamento para entrar no tubo tá para sair do tubo eles não precisam da da estação de lançamento acho que eu vou interligar as duas estações dois lados assim ó para eles ter como se movimentar de um lado para o outro quando só na saída né na volta eles se viram para voltar mas eu posso colocar estação de lançamento lá embaixo também não tem problema nenhum assim né e esse aqui desce aqui e aí tira essa daqui ainda não sei o quanto isso aqui vai me afetar né preciso fazer para ver o que vai acontecer mas tenho certeza que vai ter alguns lugares que vão ficar inacessíveis ó aqui por exemplo eles não estão alcançando aqueles não alcançam todos esses lugares que faltam bloquinho aqui eu vou colocar uma escada depois a gente vê o que faz de fato né tirar esses cabos aqui ó aqui já ficou inacessível os duplicantes não conseguem descer aqui ó nessa parte aqui eles já não chegam tem que tirar esse cara daqui do meio do caminho que ele também já tá errado né para continuar descendo essa escada aqui eu tenho que trocar essa escada aqui para a escada de plástico também deixa eu só ver se a tubulação vai dar 10 toneladas é beleza tubulação vai dar então vamos trocar as escadas conseguiu chegar por baixo aqui ó então essa escada aqui eu tenho que trocar também vai ser a escada de plástico olha a base já tá começando a florescer 4 toneladas 3 toneladas 2 toneladas não 3 não quer dizer duas toneladas sobrou duas toneladas de plástico tá bom como é que tá mineração lá do Frank brabo acabou já ó acabou o diamante quanto eu consegui coletar 20 toneladas faz sentido até faz porque tipo você sobra 7 toneladas para você carregar alguma outra coisa tá não é tão gritante assim ah não faz sentido nenhum né sobra 7 toneladas para você carregar alguma outra coisa que você sei lá de repente queira levar né mas vamos voltar para casa né Frank traz de volta aí que 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 ele conseguiu pegar não dá para ver capacidade de carga restante 7 toneladas é quando ele voltar a gente ver ver como é que ele tá lá dentro tá de boassa mano tá de boassa é só tá com o traje só para não estourar o simpana mas eu tirar o traje dele ele fica extremamente confortável só que aí começa a encher de dióxido de carbono aqui dentro né e não precisa né eu posso dispensar esse dióxido de carbono que tá dentro do traje dele é lá na base né quando ele voltar ele dispensa de óxido de carbono aí o estranho é que tipo não mostra né a quantidade quantidade de óxido de carbono que o duplicante tá no traje não mostra ó voltou a produzir magma aqui ó voltou a subir a temperatura só que parece que 500 gramas é pouco ó vamos subir isso aqui para um quilo lá coloquei 100 gramas agora tá tem que ter um mínimo aí para a gente conseguir alcançar o objetivo aqui né que é fazer a cascatona de cima até embaixo tenho certeza que é possível eu vou mudar aqui para mil quilos mil gramas quer dizer não é um quilo e vamos copiar para cima vamos lá já alternou aqui para um quilo agora alternou de cima e esse aqui alguém alternou não João tá vindo alternar né porque agora a temperatura tá subindo rápido aqui e a gente vai subir nisso aqui até alcançar o a droga perdi aqui ó é daqui a nafta que tava faltando ilha da mãe colocar um esvaziador de garrafa aqui rapidão tá faltando uma cascata aqui ó como é que eu perdi sair daqui eu vou jogar aqui nafta de novo pode ser nafta ou petróleo bruto tá um dos dois que é mais denso do que o petróleo vem Dudu chega aí é boa parou dois quilos de nafta tá bom opa acho que foi em opa opa vamos ver eita pomba aí sim rapaz agora tá funcionando falei para vocês que era temperatura falei para vocês mano temperatura é aqui o que manda é a temperatura quanto mais temperatura eu tivesse armazenado lá em cima lá é mais rápido eu consigo produzir esse petróleo para manter essa cascata assim ó aí coisa bonita olha isso olha isso de ponta a ponta do mapa respeita a minha história rapaz olha aí a tá pensando que bonito bonito show de bola Ok vamos lá volta aqui vou de volta de volta a bom prender atenção aqui tá vendo era uma questão de controlar a temperatura e controlar a vazão de petróleo esse aqui ainda tá errado esse aqui tem que colar nesse não pode pingar assim percebam que quando pinga assim tá vendo as gotas passando por dentro do petróleo esse petróleo que a gota tá passando direto não tá conta aí tem que ser assim ó tem que ser assim porque que tá acontecendo isso porque a temperatura demora mais para chegar lá em cima aqui chega muito mais rápido que tá encostado né esse aqui do meio chega muito mais rápido mas o problema desse aqui é que às vezes não tá encostando não pode acontecer isso aqui ó isso aqui não pode acontecer isso aqui é falta de vazão de petróleo então eu preciso de mais temperatura ainda né para manter isso aqui melhor mas eu preciso mas ok já funcionou né o importante ela tá o tempo todo aqui assim ó mas aquele lá de cima lá ele tá falhando tá não pode dar aquele esse vácuo aqui ó não pode ter entre os dois que se não ele pinga direto lá para baixo e ele cai lá embaixo a 400 graus tá mesmo sendo pouco ele tá aqui ó isso aqui não pode acontecer ele cai lá embaixo a 400 graus quando dá esse esse vazio aqui show de bola tá vamos voltar aqui para o foco aqui da coisa toda é isso aqui tira isso aqui pode voltar de novo a subir normal não sei se aqui de cima talvez se eu aumentar a vazão dele aumentar para dois quilos pelo menos quando ele descer ele desce numa quantidade maior eu vou aumentar a vazão desse aqui para dois quilos desse aqui de cima porque ele tá um pouco mais atrasado aí na obtenção de temperatura show vamos lá onde é que o Frank tá quero ver o Frank voltando com esse material aí 2.7 3 ciclos aquele já limparam lá a área que eu mandei eles limparem eu ver como é que tá aqui a tubulação ok 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 tudo certo a Marcelo como é que funciona essa esquema de tubulação que você fez aí funciona assim deixou só ligar na eletricidade né acho que eu vou ligar no no cabo no cabo de alta tensão mesmo ligado cabo de alta tensão mesmo só para finalizar aqui o sistema pronto eles vão construir rapidão já vai começar a carregar como é que isso aqui funciona só da seguinte maneira eu posso colocar um lá embaixo para eles voltarem né aqui embaixo aqui para eles voltarem para base com de 2 de altura o daqui também esse aqui já tá feito só precisa tirar essa bomba daqui desmontar e aqui desmontar tá viu duplicante já chegou pelo tubo aqui eles também consegue chegar tá nessa altura aqui dois de altura eles também descem faz animação é até bem legal pouca gente viu pouca gente sabe dessas animações da saída de tubo ó aqui eu vou colocar a estação de lançamento pode ser de cobre claro uma aqui mas essa aqui vai ficar submersa né essa aqui nossa aqui de boa aqui uma aqui prioridade alta construção aos duplicantes chegando já cai de cabeça já no chão alguém vai chegar aqui para construir aí aqui eu vou pegar o fio esse aqui tá com 1200 dá para usar esse aqui ó e esse aqui tá com carregando beleza lembrando tá que sem mod cada estação consegue fazer quatro lançamentos né de uma vez né um atrás do outro aí tá submersa essa aqui ó e tirar essa pior que eu acho que eu desconstruí os canos né desconstruí mano vou usar essa água aqui ó para fazer um pouco mais de material aqui vamos botar a bomba aqui de volta pode ser de ferro né temperatura aqui tá bem tranquila 49 graus essa água que fala a verdade eu nem sei de onde veio a gente pluga aqui para tirar essa água daqui transformar ela em material acho que já tá até ligado na eletricidade já ó já limparam toda essa área aqui ó fazer minha área de petróleo então vou fazer o seguinte em vez de eu vamos fazer o seguinte eu vou ter que trazer água para cá de qualquer maneira para fazer o vapor aqui dentro então em vez de trazer para cá água e eu vou levar nossa senhora como é que tá isso aqui de cano tá leva para esse reservatório aqui leva para esse reservatório aqui cancela aqui só vamos transferir mas aqui só vai caber cinco toneladas né esse cano aqui ele não tá fazendo mais nada esse cano aqui eu tô tô viajando esse cano aqui tá tá morto atravessa ele aqui e ele cai aqui ó botão a saída aqui certo ok que tamanho que eu vou fazer essa sala do petróleo e fala do petróleo sala do do vapor que aqui tá bom né eu ver direito aqui podia usar essa área aqui inteira de usar essa área aqui inteira cavar aqui jogar todo esse material para baixo e depois construiu os blocos acima então aqui eu vou trocar esses blocos aqui jogar esse material todo para baixo com escadas depois a gente troca por bloco né e essa área aqui escada também só cancelar aqui essa construção para não jogar água aqui já né Marcelo já que o Frank tá tá vindo ó cascata tá firme e forte aqui ó firme e forte não parou não tá vai descendo a temperatura quando chega lá embaixo tá 211 aqui 200 agora sim agora tá subindo a temperatura conforme vai subir na temperatura vai subindo quando chega aqui em cima aqui ó 300 e o petróleo ó tá chefe tá saindo daqui da pontinha aqui a 350 mais ou menos esse aqui em cima tá estragando o rolê né acho que eu vou ter que cancelar esse de cima gente acho que dois acho que três é muito esse aqui tá estragando o rolê esse aqui que tá estragando o rolê deixa eu só dar um players aqui acho que três foi muito tá acho que eu exagerei três não pisa aqui deixar só dois ó que aí já começa a estragando o ar de baixo também por falta de temperatura porque esse aqui tá roubando a temperatura dos dois de baixo eu preciso de muito mais temperatura que eu preciso de uns 1300 1400 graus aqui para manter esse troço e também eu tenho que começar a tirar essa rocha igneia daqui que já tá abaixo de mil e 100 né tem 50 toneladas aqui de rocha igneia já esfriando já então já começa a estragar toda essa temperatura do magma que eu trago para cá mas aí ó show de bola funcionou muito bom perfeito aproveitar e vou finalizar esse episódio por aqui né terminar por cima a gente vê no próximo episódio já fazendo nossa sala do vapor e talvez fazendo lá o nosso refeitório e mandando o nosso duplicante para fazer a exploração espacial porque esse aqui caramba esse aqui tá chegando vou ter que fazer outra plataforma para ele pousar tem que fazer outro para ele pousar que não vai vai atrapalhar lá beleza finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio com todos esses detalhes tem alguém preso não posso construir escadas em cima de tubos né muito bom fazer essas duas escadas aqui ó para tirar a coitada da jana que tá presa a gente se vê no próximo episódio é a jana que tá morrendo de fome né não é o átila cadê o átila vai comer átila tem traje tem tudo tá causando aí pô átila tem traje mano peraí tem uma coisa errada aqui peraí ir para cá não entendi tá proibido de comer alguma comida aqui que pode comer praticamente tudo aí átila tá aqui ó e que ele pode comer praticamente de tudo até barrotone tão estressado no entender não é radiação claro que não não tem como ser apesar tá mesmo que estão tomando pílula tivesse radiação né não é porque eles não estão com doença da radiação 51 rádios não é doença da radiação e a pílula o lucas tá fazendo falar Lucas tá fazendo o que aconteceu átila o refeitório não sei se você lembra mas ele é aqui ó aí a tá eles estão sem acesso ao refeitório muito bom Marcelo aí sim putz agora você né jogador diferenciado aí ó tirou o acesso do duplicantes ao refeitório para que né para que eu vou construir um acesso direto ao refeitório puxando uma saída aqui ó assim e aí faz uma decidinha aqui ó pronto eles chegam direto no refeitório assim como é que o átila tá tá de fome aqui a 800 caloria beleza vai lá construir putz eles estão morrendo de fome todo mundo ia ficar com fome porque ninguém conseguia alcançar a comida ó eles descem direto né para sair aqui na estação eles conseguem sair tranquilo tá agora se eles quiserem vir para o refeitório eles chegam por aqui ó por esse tubo tá com um ou dois de altura ou se o tubo tiver na mesma altura do chão assim ó eles também conseguem descer assim tá a beleza agora sim todo mundo vai comer finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu e falou e aí e aí e aí e aí e aí e aí